Tem mais gente. Na marcação, a malalhinha ali, ó. Eita, tomei na jaca! Tomei na jaca! Ta nu! Tá nu! Ta nu em cima! Pode ir que é Ta nu! Ta nu em cima! Revive! Revive! Ali, vai! Tá na porta! Pega na porta! Pega na porta! Vitor, revive aqui! Revive aqui, Vitor! Pronto! 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 Passou! Calma! Calma! Confusão da peste... Passou, não tá doendo mais não, olha. Super, papai sol preferido